Fala gente, nesse vídeo aqui começamos o Primeiras Impressões, da temporada de abril de 2023, com Jigokuraku, que era uma das minhas apostas aí pra essa temporada, e felizmente não fez feio no primeiro episódio. Nesse vídeo aqui eu vou comentar o que eu mais gostei dele, o que mais me chamou a atenção, ao mesmo tempo que discutir algumas curiosidades sobre o mangá bem positivas pra adaptação em anime, já tem gente inclusive achando que ele pode ser um novo mega hit, que vai talvez passar aqui, Metsu, será? Como sempre, quem puder apoie o canal, vire membro, você quer vídeos extras toda semana, já tem mais de 700 acumulados, e o mais importante, você vai estar apoiando mais aí no meu trabalho, então quem já é membro, muito, mas muito obrigado. E quem não puder só dá um like aí e se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. E bom gente, vamos lá. Jigokuraku é baseado em um mangá da Jump, tem uma curiosidade inclusive sobre ele, ele já foi finalizado há dois anos, ou seja, é possível, bastante até, que o anime venha a, no futuro, ter um final fechado, ou seja, essa seja só a primeira parte de várias planejadas pra finalizar ele, até porque não é difícil. O mangá foi finalizado em 13 volumes, o que é muito pouco, a nível de comparação, que Metsu, que foi considerado um mangá que terminou rápido, acabou com 23 volumes. Então, com apenas 13 volumes, digamos que uns 30, 50 episódios, uns 40 talvez, seria mais que o bastante pra adaptar tudo sem ruxar, sem acelerar demais. Então, essa temporada, que já tá marcada aí pra três episódios, pode vir a ser só a primeira parte de talvez três partes. Então, seria o que a gente chama de Split Court Triplo. Então, depois dela já anuncia, ó, vai ter uma parte 2. E aí, depois da parte 2, parte 3. E aí, acaba a história. Seria muito possível fazerem isso, porque quando anunciam um anime, e ele já tem um mangá finalizado, antes mesmo de começar a produção, é normal que eles decidam fazer uma adaptação até o final. Ainda mais se o mangá não é muito grande. E 13 volumes tá longe de ser grande. Então, não garanto que vão adaptar tudo, e vai até o final fechado do original, mas eu acho muito possível de acontecer. Não vai me surpreender. De qualquer forma, o anime começa mostrando o Gabimaru, que foi condenado à morte. Ele foi treinado em uma aldeia de ninjas. E ele é absurdo. Não consegue nem matar ele. Na verdade, essa é a parte mais curiosa do começo do episódio. Tentam cortar a cabeça dele, e não funciona. Ele consegue forçar, por causa da musculatura ali o bastante, pra eles não conseguirem cortar. Quebra a espada, mas não consegue nem arranhar o pescoço dele. Sim, não parece normal, com certeza. Mesmo caras absurdos, fisicamente, não conseguiriam uma coisa dessa. Mas a obra deixa claro ali que tem coisas anormais nesse mundo. Esse negócio de injutos e tal. Esse aqui não é um mundo, por causa 100% realista. Tem coisas fantasiosas, sobrenaturais. Podem encarar como quiserem. Então, o protagonista com certeza não é normal. O autor fica reforçando isso, inclusive. Botando dados lá, sobre todas as formas de execução que estão usando no protagonista. E aí, parece um negócio que, nossa, ele já era. E aí, não acontece nada. Então, o autor tá querendo mostrar ali, olha, esse cara aqui é uma completa anomalia. Então, tem um bando de coisa lá, não conseguem matar ele nem queimado. Essa parte é outra que, você fica como? Nem queimado. Porque o cabelo dele devia pegar fogo, pelo menos. Cabelo é um negócio que você não pode fortalecer o seu cabelo. Então, como o cabelo dele aguentou ali com o fogo. Então, como exatamente isso acontece? É uma grande dúvida que não é respondida no primeiro episódio. Então, essa parte aí, com certeza, eu acho que já chama alguma atenção. Como diabos esse cara não morre? E aí, vem uma executora pra cumprir essa missão. E ela, sim, conseguiria, aparentemente, matar ele. Tanto é que ele nem ligava pro pessoal. Nenhum caso, tentando perfurar ele, cortar ele. Ele ficava parado. Só que com ela, não. Com ela, ele foge na hora. Então, claramente, teria efeito ali. O que te leva a crer que tem níveis de poder e força nesse mundo. E o nível dela é o bastante pra firer ele. Enquanto pessoas normais ali não conseguem. Então, todo primeiro episódio, embora não tenha grandes explicações ainda, já leva você a teorizar algumas coisas. E tem também um dado muito interessante. O protagonista tinha uma esposa. E, inicialmente, ele dá a entender que ele não gostava dessa esposa dele. Ela era muito chata e tal. Só que tem um twist quanto a isso. Ele, na verdade, amava muito ela. Ele foi condenado à morte por tentar fazer um desejo dela, cumprir um desejo dela. Ele era um assassino e tal. Nunca conheceu outra coisa fora isso. E aí foi colocado pra ser o marido da filha do chefe, pra gerar descendente, já que ele era muito forte. Só que ela era uma pessoa muito boa. E acabou conseguindo converter ele, por assim dizer. Ele conheceu um outro modo de vida ao lado dela. Essa parte é muito bonita. E o twist, quando isso é explicado também. Porque a mulher descobre lá que ele não tá morrendo até agora, porque ele tem amor à vida. E o amor à vida dele tá ligado a ele querer voltar pra esposa dele. Então, a reviravolta, eu achei que foi um momento que ficou muito legal do primeiro episódio. Ele te prende por várias coisas estranhas, como eu, no caso, exaltei aqui. Mas a melhor parte é o twist. Quando tem essa revelação aí do porquê ele não tá morrendo até agora. Então, involuntariamente, o subconsciente dele quer voltar pra esposa. Inclusive, isso aí foi uma coisa que eu achei que ficou devendo um pouco. Na hora que tem a reviravolta das revelações aí, de que, na verdade, ele amava muito a esposa dele. Diferente do que ele alegava na história inicial que ele conta, que ele não ligava pra ela e tal. Eu achei que poderiam ter usado uma trilha sonora mais forte aí. Dava pra ter levado esse momento consideravelmente. Então, perderam a oportunidade. Tem vários momentos ali nesse primeiro episódio que eu, particularmente, fiquei olhando. Pô, podiam ter feito um negócio bem mais marcante aqui, com uma trilha mais, no caso, acentuada ali por trás. Só que teve um momento que eles fizeram exatamente isso. Que eu acho que é o momento de maior destaque do episódio, durante a luta. A luta não é necessariamente impactante. Entre ele e a executora. Inclusive, foi uma crítica de algumas pessoas. Porque a opening desse anime é linda pra caramba. É tudo super detalhado, criativo, muito fluido. É aquela direção premium, basicamente. A opening. Os ângulos que escolhe, fotografia. É tudo deslumbrante ali. Enquanto o episódio em si, não teve esse primor todo. Então, muitos aguardavam o episódio 1 no nível da opening. Então, eu entendo. Não é um episódio ruim, de forma alguma. Eu vou dar uma geral no finalzinho. Mas, essa luta aí, com certeza. Poderia ter ficado mais impactante se tivesse investido mais. E não se preocupado tanto em seguir o original. Caso arrisca, botando uma coreografiazinha a mais e tal. Tentado fazer um negócio mais impressionante. De qualquer forma, o propósito maior era só ela revelar esse lado dele aí. No caso de estar querendo voltar pra esposa. Que ele mesmo não aceitava. Então, nada muito a falar dessa luta. Não é feia. Mega mal animada. Mas, não é muito impressionante em termos de coreografia também. O que impressiona vem depois. Mas, antes. Vem essa parte aí, que é basicamente a sinopse. Porque, ela falando pra ele. Que ela pode, no caso, realizar o desejo do coração dele de voltar pra esposa. Ele só tem que cumprir uma missão antes. Que é ajudar ela a conseguir o elixir da vida. Eles acharam um local lá. Que é bastante mortal, com certeza. Todo mundo que mandaram pra lá. Tá voltando, bom, em pedacinhos. Então, resolveram fazer uma força especial. Pra ser mandada pra lá. Aí, ela tá juntando vários prisioneiros aí. Condenados à morte. Que tem um desejo muito grande pela vida. Mas, isso aí, tava na sinopse. Não tem nada de novidade aí. Só é melhor explicado em comparação. Ele, obviamente, aceita. Não tem nada a perder. Basicamente, você vai arriscar sua vida. Ou, você vai morrer aqui. Porque, ela consegue matar ele. Os outros, ele não pode não conseguir. Mas, ela, se quiser, consegue. Então, obviamente, qualquer pessoa escolheria ir pra missão. O pessoal falhou miseravelmente em executar ele. Tá revoltado com a ideia dele poder ser libertado. E aí, vão pra cima dele. E ele usa isso. O ninjutsu aí, que ele já tinha comentado antes. Pode usar e tal. Mas, não tinha mostrado. E ficou muito legal essa parte. Só que nem mostrou o que ele fez. Ele usa isso. Depois, já aparecem todos os caras arregaçados ali. Então, foi legal. Dá uma empolgação. A trilha sonora dá até uma elevada aí nesse momento. Só que, corta muito rápido. Então, acaba não sendo uma cena tão impactante assim. Embora tenha sido modelo de cena. Que eu gosto bastante. Quando tem uma parte visual mais chamativa. E a trilha sonora consegue se elevar ao mesmo tempo. Então, legal. O primeiro episódio, como um todo. Funcionou muito bem. Ainda eu gostei também. Embora nem se compare. Casal de deslumbre visual. Que é a opening. Mas, primeiro episódio, ótimo. É fácil identificar. No caso, com o protagonista aí. E ele tem uma motivação meio diferente. Porque a maioria das motivações dos personagens são. Vingança. Quero salvar o mundo. Ou todo mundo. Ou pessoas queridas. Que o seja. Então, ele só quer voltar pra esposa. É um negócio que é muito raro. Na verdade. O protagonista de uma obra show nem. Tem uma esposa pra começar. Então, isso aí eu achei um diferencial interessante. A motivação do protagonista. Só que tem um lado ruim. Porque alguns podem dizer. Pô, Marco. Tem romance na obra. Tem e não tem, né? Porque é um romance à distância. É web namoro. Já que a mulher tá em outro lugar lá. Ele só vai reencontrar ela provavelmente no final da história. Então, a motivação é romântica. Mas, vai ter romance? Eu não creio. Não parece que vai ser muito foco, não. Até pelos trailers e tal. Que tem, obviamente, episódios mais à frente aí já. Mostrando ali. Porque não vai ser só ele. Vai ter companheiro e tal. Show-meis em geral. Quase sempre. Porque ela tem foco em vários personagens diferentes. Então, aqui não vai ser diferente. Inclusive, a mulher lá. Que era executora dele. Inclusive. Eu achei ela mais interessante pra shipar com ele do que a própria mulher dele. Eu sei que não vai rolar. Ele é claramente apaixonado pela mulher e tal. Mas, essa aí. Parece muito mais legal na minha visão. Ela é a mulher badass. Não poderia dizer. Pô, Marco. É cabelão e tal. Não. As duas tem cabelão. Inclusive, alguns alegam que eu gosto mais de louras. Então, eu devia gostar mais da mulher dele. Mas, não. Eu prefiro. Aquelas mulheres boas de briga. Então, essa aí pra mim é muito mais legal. Mas, não. Ele não deve, no caso, trair a mulher dele. Pra se apaixonar por essa. Eu duvido muito. Mas, é uma coisa que me passou pela cabeça. Eu, nossa. Essa aí seria um partão mais interessante. Que aquela mulher dele. Que parece mais aquela dona de casa. Super gente boa e tal. Só legal. Isso eu não acho tão interessante. Mas, de qualquer forma. Tem essa motivação romântica. Que é uma coisa. Tanto quanto diferente. Pra protagonista de Shonen. E agora, aguardar como é que vai continuar a história. Porque vai ter os mistérios desse local. Pra onde eles vão. Tentar conseguir o Elixir e tudo mais. Agora que começa a aventura. E os mistérios da história. Então, aguardemos aí. Mas, a produção. Parece que vai entregar quando necessário. Não vai ser aquele negócio primoroso. Primeiro episódio. Como eu falei. Não foi super impressionante. Foi a opening que mais chamou atenção, na verdade. Em termos de animação, fotografia, etc. No Kimetsu no Yaiba, por exemplo. Que o pessoal gosta tanto de exaltar. Que tem uma animação primorosa. A opening não é superior às partes de ação. No caso, mais bem feitas da história. A opening é no mesmo nível, na verdade. Geralmente. Às vezes até inferior. Então, aqui. Não creio que vai seguir esse modelo. Não parece pelo primeiro episódio. Tem a gente até zoando. Que elas gastaram toda a verba na opening. E o episódio em si foi mais normal. De fato. Não teve um primor absurdo. Mas, longe de ser mal feito. Foi acima da média até. Então, pra quem quer um showroom de ação. Bem feito. Esse aqui parece um que pode sim valer a pena. Dar uma chance. O primeiro episódio. Cumpriu as minhas expectativas. Eu coloquei até na minha lista de apostas. Então, tinha alguma expectativa pra ele. E cumpriu. Não foi acima. Mas, no caso, entregou. Dentro do que eu esperava. E tem esse negócio aí. Como eu falei. De possivelmente ter um final fechado pra história. No caso, anunciaram só três episódios. Mas, essa pode ser só a primeira parte. Aí, depois anunciam. Ah, segunda parte. Isso justificaria até. Ter demorado tanto tempo pra sair esse anime. Porque a produção dele foi anunciada há um bom tempo. Mas, demorou um século. Pra soltarem aí. No caso, essa parte dele que vai sair agora. Eu tô supondo que é uma parte de novo. Pode só soltar isso e acabou. No caso, se não fizer sucesso. Não fazem mais. Então, não vou garantir nada. Mas, é uma possibilidade que eu acho extremamente lógica. Tendo demorado tanto tempo na produção desse anime. Porque estavam preparando aí. No caso, roteiro e tudo mais. Pra um anime mais longo. De trinta e tantos episódios aí. Pra conseguir adaptar todos os treze volumes do material original. E ter um final fechado pra história. Como eu disse. Geralmente. Quando o anime que vai ser adaptado. O material original já foi finalizado. Eles tendem a ir até o final do mangá. Se não for, obviamente, nada absurdamente longo. Vão fazer isso aqui? Não vão? Não tem como ter certeza. Mas, tomara que sim. Animes com final fechado sempre dá um plus a mais. Porque, por mais que tenha seus altos e baixos. Só a sensação de que a história vai ter um fechamento. Não vai terminar aquele negócio em aberto lá. Nada resolvido. Isso aí já dá uma satisfação muito maior. Então, aguardemos. E é isso, gente. Comentei o que vocês acharam desse primeiro episódio. Gostaram também? No caso, concordo que eu falei aqui da animação ou não. Pra você foi tudo impressionante. Essa parte aí também foi a que mais chamou atenção. Ou foi outra coisa. Eu vi gente, por exemplo, que se impressionou mais com essa parte. Mostrando as crueldades do pai da mulher do protagonista. Incluindo queimar a própria filha só pra acabar com os sonhos dela. De poder ter uma vida feliz fora daquele lugar. Deixando bem claro pra ela que a única utilidade dela é parir um filho. Outros gostaram muito dessa cena, que já tava no trailer, inclusive. Que é a do protagonista saindo do fogo. É uma cena sem tanta animação. Mas realmente ficou estilosa. Comentem aí. E é isso. Fico por aqui. Se gostaram do vídeo, dê um like, compartilhem. Inscreva no canal, quem não se inscreveu ainda. Apoie o canal, quem puder. Vire membro. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Se ninguém sabe, na verdade... Sério? O pessoal que tava tentando executar ele... Não, é com certeza. O pessoal que falha o misera... Com certeza. O pessoal que tentou várias vezes... É com certeza. O que vai acontecendo ali. O pessoal que tentou... Tá difícil. Será que... Putz grila, hein? Só que o pessoal que tava tentando executar ele, não tava conseguindo... Tá difícil. Para de tocar, Smartphone.